Olá, muito bem-vindo a mais um podcast aqui da We Believe, podcast em que a gente ajuda você a ter mais lucro na sua empresa. Meu nome é Conrado Adolfo, sou o fundador da We Believe. Olá, meu nome é Renata Pontes, eu sou o CEO da We Believe. E temos aqui um convidado. Um convidado especial, que veio aqui nos agraciar com a sua presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Meu nome é Henrique Fonseca, sou advogado trabalhista, tenho escritório na cidade de Jacutinga, Minas Gerais, Conchal, São Paulo e também aqui em Campinas. Muito legal, ou seja, você tem três escritórios em lugares diferentes. Exatamente. Muito bacana. E Conchal? Jacutinga, Minas Gerais e agora em Campinas também. Daria para falar, os advogados que estão escutando a gente provavelmente não falariam essa palavra, mas que você é um empreendedor serial, um multi-empresário, que tem três empresas no mesmo ramo, mas tem três empresas. Sim, concordo. Eu acho que a primeira coisa é já falar isso, né? Porque muitos advogados provavelmente vão escutar esse podcast, estão escutando esse podcast agora, e eles devem estar pensando o seguinte, não é uma empresa, não é uma empresa, é escritório e advocacia. Ele não tem uma empresa, não. Ele tem uma empresa, tem um CNPJ, é uma empresa, tem cliente, tem fluxo de caixa, tem suporte, é uma empresa, entra dinheiro, sai dinheiro. Então, vamos começar a falar sobre isso para quebrar alguns mitos aqui, a questão de... Eu até já sei como vai ser o título do podcast, estou pensando aqui, tipo, advogado pode fazer marketing? Advogado pode fazer marketing? Advogado deve fazer marketing. Hoje em dia, o marketing é essencial para a captação de clientes. Se não existir processo de marketing e vendas, o advogado não subsiste. Então, o advogado precisa do marketing, sim, para alavancar a advocacia hoje em dia, Conrado. Mas não é qualquer marketing? Não, não. Tem as diretrizes da OAB, por isso que é necessário, por exemplo, o meu marketing hoje é feito por uma empresa de marketing para advogados. Ele entende exatamente o que pode e o que não pode fazer, né? Exatamente. Então, assim, ele é especialista, especializou nesse nicho, ele afundou lá, cavou o máximo nesse fundo. E, assim, hoje eu digo que é um dos melhores players aí de marketing para advogado. E porque ele é advogado também, né? Também é advogado. Então, ele sabe o que fazer e sabe como fazer. Até não sei se eu posso citar quem é, mas... Pode, lógico que pode. É o Cristiano, advogado da AX, então, assim, é uma empresa excelente para marketing hoje para advogados. Isso aí é essencial. Legal. Legal. Então, os meus pais são advogados. Então, eu convivi muito. A Renata é advogada, né? Então, ó, eu convivi muito no meio jurídico, porque minha mãe, ela teve escritório de advocacia, logo depois ela fez concurso, e aí ela virou oficial de justiça avaliadora lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, eu convivi muito com isso, né? Com os termos jurídicos, tem muito livro de direito lá em casa e tudo. E o que eu sempre ouvi falar, obviamente que antes da internet, né? É que o advogado, ele começava a carreira dele, pegava um clientinho aqui, pegava um clientinho ali, aí ia formando uma carteira, e quando ele estivesse com 20, 30 anos de carreira, ele teria uma base de clientes muito boa, e aí sim, ele já estaria bem de vida. Só que a internet, ela fez com que esses 20, 30 anos virassem 3, 4, 5 anos. Ela acelerou muito esse processo. E o que a gente vê é que muitos advogados, ainda com essa concepção de que precisa de 20, 30 anos para construir a carreira dele, ele acaba olhando para a internet como sendo uma coisa proibida, e na verdade já não é há muito tempo, já tem muitos advogados descobrindo isso. E esses advogados que estão descobrindo que dá para usar a internet fazendo do jeito certo, obviamente, estão indo muito mais rápido do que os advogados que constroem em 20, 30 anos a própria carreira. Sim. Hoje, como eu disse, eu tenho 3 escritórios físicos. Porém, hoje, um dos maiores canais de captação, hoje em dia, do escritório é a internet. Principalmente, quando eu vim para o e-believe, de janeiro desse ano até agora, os meus números de atendimentos e fechamentos de contratos da internet já estão praticamente iguais aos escritórios físicos. Então, a alavancagem... Não tinha internet antes, né? Na verdade, eu tinha, mas não estava tão focado. Tá bom. Então, na verdade, o e-believe me ensinou como criar um processo que me fez... Agora, eu tenho um processo de pessoas para me ajudarem a facilitar isso. Então, vamos lá. Espera aí. Quantos contratos você fechava... Você está há 4 meses com a gente, né? Faz 4 meses. Desde janeiro até agora. Agora a gente está em início de julho, né? Sim. Então, final de janeiro... Começa em dia 19 e de janeiro. Tá bom. Efestivamente, é a minha campanha. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho. Na verdade, 5 meses, né? 5 meses, é isso? Sim. Fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses. Então, você está há 5 meses com a gente. E antes de janeiro, quantos contratos, serviços, né? Você fechava em média por mês? Físico ou... Não, não. Tudo, tudo junto. Tudo. Vamos lá. Tinha um fechamento de 20 contratos por mês. 20 contratos por mês. 20 contratos por mês. Tá. E o ano passado, 2021, foi até menos. Em 2021, eu tive 180... Uma média de 15 meses. Tá bom. E quantos físicos e quantos vindos pela internet? Desses 20? O ano passado, praticamente 80% vindo do físico. Do físico. Então, você fechava uns 16, mais ou menos, físicos na indicação e 4 vindo da internet. Exatamente. Tá bom. Então, isso 16 mais 4. Ok. Hoje, você fecha no total quantos contratos em média? Janeiro, de 19 de janeiro até junho. Nós já fechamos bem mais do ano do que o ano passado. Então, uma média de 40 contratos. Sendo que 20, provavelmente, passantes mesmo, indicações e o restante vindo da internet. 40 contratos por mês? 40 contratos por mês. 40 contratos por mês. Então, quer dizer, você tinha 16 mais 4. Agora, você está com 20 mais 20. 20 mais 20. Caramba. Você quintuplicou a quantidade de contratos vindo da internet. Foi um crescimento exponencial, efetivamente. Muito legal. Muito legal. Foi muito bacana. Conta para a gente um pouquinho de como é esse processo comercial dentro dos escritórios. Porque a gente tem esse tema estigmatizado. Conta para a gente um pouquinho como funciona isso. Vamos lá. O cliente vai... Nós temos aí as campanhas, landing page, claro, que o pessoal da... Então, peraí. Vamos explicar o que é landing page. Quer dizer, a pessoa clica num anúncio, por exemplo, aí ela cai numa página que parece um site, mas na realidade é uma página de contato que explica exatamente o que é o escritório, mas tudo numa página só. Exatamente. Porque tem muito advogado que está escutando a gente que pode estar pensando o seguinte. Ah, manda para o site. Não, manda para a página de contato. O anúncio, né? Só que uma página de contato é muito melhor trabalhada do que simplesmente aquele formulário entra em contato conosco. Não, ali nessa página já tem quem somos, o que a gente trabalha, quais os nossos serviços. E aí, entra em contato e tem lá o formulário. Na verdade, é uma página bem, como eu vi hoje em um dos seus posts, bem persuasiva. Bem persuasiva. Levando a pessoa realmente para a ação, que é clicar no link do WhatsApp, onde ela vai cair na minha SDR e onde ela vai recepcionar a lead. Essa lead... Lead é uma pessoa interessada, uma levantada de bola, né? E essa lead vai ser recepcionada pela minha assistente. A minha assistente já tem um todo um script desenhado. Um script é um texto que ela lê, né? Estou só traduzindo aqui, porque para a gente essa linguagem é muito comum, mas para o advogado que está escutando a gente, ele deve estar pensando assim, cara, o que é lead, o que é script, como assim? Script para mim é de filme, né? Não, é um texto como se fosse de filme, só que para a assistente, para ela não ficar falando nenhuma bobagem. Ela vai seguir um texto já. Até isso era um paradigma que eu tinha. Não, eu tenho que estar lá, eu tenho que recepcionar, eu tenho que fazer. Não, agora é diferente. Vocês conseguiram me mostrar que, na verdade, eu não preciso fazer. Eu tenho que estar no estratégico, no tático. E preciso ter pessoas não operacionais para fazer isso por mim. Tem que se tornar um processo. Eu troco pessoas, mas o processo continua funcionando sem mim ali. Afinal, um Pinheiro Guimarães, um escritório grande, não é o advogado que fundou o escritório e está ali. Pinheiro Neto. Exatamente, Pinheiro Neto é uma imobiliária de janeiro. A advogada não sai dela. Exatamente, Pinheiro Neto. Um Pinheiro Neto não é, não sei se existe o Pinheiro e o Neto, ou se é o Pinheiro Neto, não está lá atendendo o telefone. Eu acho que ele nem é vivo mais. Nem é vivo mais, né? Eu acho, porque é muito antigo. É muito antigo. É isso aí. Pinheiro Guimarães era... Eu lembrei agora. Pinheiro Guimarães, eu acho, era a imobiliária que alugava o apartamento para a gente lá na Tijuca, quando eu morava no Rio de Janeiro. Foi lá no fundo agora, hein? Lá no fundo. Lá no fundo. Então, você tem o anúncio. O anúncio vai para uma página que é essa landing page, uma página de pouso. É uma página de contato, só que persuasiva. A partir daí, a pessoa preenche o contato. Quero saber mais sobre o serviço trabalhista de vocês. Sou uma empresa, então quero entrar com o serviço trabalhista, etc. Vai para uma atendente. Essa atendente atende com um texto já previamente escrito, porque ela vai falar. Já está muito planejado o que ela vai falar. Provavelmente, ela qualifica aquela pessoa para saber se a pessoa é, de fato, uma possível cliente ou uma curiosa. E aí, sim, vai passar para alguém que vai, de fato, efetivar o contrato. Então, hoje o que eu fiz? Eu já tenho todo esse texto, esse script, inclusive com as principais dúvidas. Tem mais ou menos que um procedimento operacional padrão com todas as respostas que ela deve dar. E caso não tenha, tem o pessoal que pode estar auxiliando ela para responder esse cliente. Então, assim, acaba que não chega mais em mim qualquer coisa. Então, já tem totalmente essa qualificação, que é uma coisa que... Já tira os curiosos, né? Já tira os curiosos, qualificou a lead. Então, agora, o que vem realmente para alguma reunião comigo ou com alguém da minha equipe, acaba sendo já uma lead bem propensa a fazer o fechamento do contrato. Muito legal. E outra coisa importante é você... Quando a gente fala de comercial no Instituto de Advocacia, talvez os advogados que estão aqui, metade já parou de ouvir, né? Já estão reclamando, já estão lá colocando coisa nos comentários, já está rolando. Como assim? Não pode ter comercial, o advogado não pode vender. Olha, num país que tem um milhão de advogados, é uma das maiores, se não a maior relação de habitantes para advogados, né? Sim. Talvez a maior, né? Se não for a maior... Se não for a maior, é que os Estados Unidos têm muito mais habitantes. Os Estados Unidos têm 333 milhões de habitantes, então agora... É, e é um país muito bélico, muito belicoso, né? Massa, a proporção deve ser... Tem que parar, o Brasil é opção dos maiores. Ou seja, se o advogado, se ele não tiver uma estrutura de fechamento de contratos, seja como ele quiser chamar, comercial, de atendimento e fechamento, num país que tem uma relação gigantesca de habitantes para advogados, ou de advogados para habitantes, ele não consegue sobreviver. Com certeza. Ele vai acabar fazendo concurso público e não viver da advocacia que muitos querem. Muitos acabam fazendo concurso público e não conseguem viver da advocacia. Daí ele precisa de um meio para sobreviver. Então, é... Isso aí é muito notório, né? A gente vê muito isso. Conrado, o time comercial no escritório de advocacia, ele é essencial para o advogado poder focar nas atividades estratégicas e táticas no escritório. É, e poder estudar, e poder ter tempo... Poder estudar, é claro. É isso que eu falo hoje. Hoje é essencial a gente ter uma divisão também dentro do escritório, que eu aprendi muito com a doutora Renata, né? Que as aulas dela são incríveis, Renata. Não são aulas de direito, para deixar claro. São aulas de financeiro. As aulas financeiras dela, realmente, de como implementar as coisas, foram... Aí um divisor de águas também. Renata! Boa, Renata! Eu já te falei lá no encontro, e assim, você realmente... Sou um fã, exatamente. Essa mulher é fera. Não sei. Não é que sou sócio, né? Não sei. Não é à toa que você a trouxe para junto de você. Mas, assim, o comercial hoje em dia, ele é essencial no escritório para a gente realmente fazer o follow-up, os processos de follow-ups. Porque muitas pessoas ali, às vezes, não estão para fechar naquele momento. Não é só no momento. Mas a gente mantiver ali o CRM alinhado, certinho, e criar esse fluxo, que a gente consiga fazer... Ó, vou remandar... CRM, só para explicar, é uma ferramenta para manter o controle dos interessados, mesmo que seis meses depois, um ano depois, fica ali no controle, para não virar só um e-mail perdido numa caixa do Gmail, né? Exatamente. Uma ferramenta. Então, está tudo bem a pessoa não fechar naquele momento. Tanto é, o cliente da internet, ele é um cliente muito diferente. O advogado chegar... Vamos lá, gente. Quando começou a minha campanha, até a gente ir afunilando ela, tirando só os curiosos, essas coisas, chegava 300 leads no mês. E, na maioria, gente, eu estava respondendo sozinho. Então, assim... É uma loucura. Estava uma coerida. E, graças a Deus, que a Tamara, que é a minha consultora, me ensinou. Não, Henrique, não é assim que funciona. Você precisa disso, disso e disso. E, com o plano, ela conseguiu me demonstrar que realmente funcionava. Que o advogado tem que ser a cereja do bolo. E não está... Ele tem que estar disponível. Mas, tem que ser um pouco difícil chegar nele. O advogado precisa disso. Deixa eu contar um... Para gerar inclusividade, se não... É isso aí. Vou contar uma história. Aliás, antes disso, é engraçado que o advogado, ele aprende persuasão durante toda a faculdade. Porque ele tem que ser persuasivo. O advogado é muito persuasivo. Só que ele não usa isso a favor dele mesmo. Só em favor dos clientes. Mas você sabia que a quantidade de advogados, quem fez direito, donos de empresa, ou que ocupam cargos de direção em outras empresas, é gigantesco? E eu atribuo isso à nossa capacidade de lógica. Que a gente é ensinado a usar lógica no texto. Que é muito mais difícil do que usar lógica nos números. É isso aí. É o tempo inteiro usando lógica no texto. Porque é interpretação o tempo todo, pensamento crítico. É interpretar e colocar e escrever a mão, não é? Isso é coisa. O juiz vai dizer o que ele quer. Clareza e objetividade. Então, você vai trabalhando nesse poder de síntese. Isso é muito importante. Boa. E eu queria falar o seguinte. Eu tinha uma época que eu estava vendo para tirar green card. Então, eu estava olhando se era interessante, se não era. E eu era um curioso. Porque eu não ia tirar o green card. Mas eu estava analisando para tirar o green card. Só que não dá para saber se eu era um curioso ou não. Mas eu sabia que eu era um curioso. E daí, eu achei um advogado, que foi indicado, na verdade. E marquei uma hora. Então, marquei uma hora, acho que duas semanas depois. Eu marquei uma hora com quem eu achava que era um advogado. Que era o advogado. Que eu não sabia quem era o advogado em si. E aí, foi recebido por um advogado. Olá, meu nome é doutor Flange e tal. Que legal. E tal, isso aqui. Claro, antes de você, antes de prosseguir esse processo, eu vou fazer algumas perguntas para saber se você é elegível ou não para tirar um green card. Eu falei, ah, legal. Tudo bem. Então, porque se você for elegível, aí a gente passa para a próxima etapa. Falei, ah, que bacana. E aí, ele começou a me fazer várias perguntas. Demorou ali 20 minutinhos de conversa. Foi bem rápido. E ele falou, você, dos seis critérios aqui, você tem quatro critérios. Então, você sim, elegível. Você vai ter pelo menos dois. E, então, agora a gente vai marcar uma hora com o doutor fulano de tal para que você converse com ele. Eu vou te passar aqui todos os preços, como é que funciona, para você entender como é que é o processo, o tempo que demora e tal. Olha lá, olha lá. Eu falei, olha, esse cara é um SDR. É um pré-vendas. Ele não é o advogado. E aí, eu entendi o processo. Lógico, né? Óbvio. Eu sou um curioso. Tanto que eu nem... Ele me passou o preço, quanto que custava o honorário do advogado e tudo. E eu não passei. Eu falei, ah, então vamos marcar? Eu falei, eu vou pensar. Eu vou pensar significa que eu sou um curioso. Eu já vi o preço. Eu já entendi que é legal, mas não para agora. Então, eu não vou ocupar o tempo do advogado comigo, que eu sei que eu não vou comprar isso agora. Eu sei que eu não vou. Eu estou estudando isso. Na minha cabeça, eu estava pensando isso. Agora, se tivesse sido o advogado, de fato, do escritório, que tivesse me atendido, ele ia perder tempo comigo. Tempo produtivo que ele deixou de ganhar. É isso daí. Não é só o que ele deixou de ganhar e o tempo que ele deixou ali de pensar estrategicamente no escritório dele. Se ele não está pensando estrategicamente no escritório, quem está? Enquanto ele está atendendo o telefone, quem está pensando no crescimento da empresa? Mas, se é uma dor, é um cargalo de todos os advogados, praticamente é esse. A maioria, principalmente, de escritórios pequenos, como o meu, o pessoal, a gente fica muito no operacional ainda. Eu não saí totalmente ainda, mas assim, estou numa fase que agora, vendo a partir do momento que eu entrei no outlier, eu aprendi que a gente precisa de processos. E hoje em dia, para eu crescer, eu preciso de, pelo menos, três coisas. De marketing, processos e pessoas junto comigo, fazendo mais operacional e eu estando lá no estratégico e no tático, pensando como que a gente vai crescer ainda mais. É isso daí. Exatamente. E, então, esse processo, eu não vou chamar de comercial, vou chamar de processo de fechamento de contrato, ele tem que ser muito bem estruturado, porque já que o advogado não pode ficar alardeando, oi, eu, não é minha mãe, é mais barato, né? Ele tem que ter um processo muito bem estruturado para que aqueles leads que cheguem, eles não se percam. De fato, eles definam quem é curioso e quem não é. O curioso de hoje pode ser o comprador de amanhã, então tem que manter relacionamento. Só que, para aqueles que, de fato, estão em um momento de compra, ele, de fato, tem um processo que seja eficiente para fazer aquela pessoa fechar o contrato com esse advogado. Porque, se não tiver esse tipo de processo, o que acontece é que ele perde os poucos leads que ele consegue gerar, uma vez que ele não pode fazer muito barulho e anunciar ostensivamente o serviço dele. Sim. O processo tem que estar muito bem alinhado, né? Mas, eu estava até falando, eu acabei um pouco me perdendo quanto a isso. A advocacia da internet, ela é uma advocacia consultiva. Então, se nós não respondermos, não estarmos à disposição ali do lead, a gente não vai fechar contrato na internet. Porque, assim, vai chegar muitas pessoas. E você tem que ter um script de resposta para as pessoas estarem sempre ali esclarecendo, estar à disposição delas. Para você realmente buscar ajuda. É uma venda diferente da venda física. Porque, na venda física, as pessoas, em regra, já te conhecem. Ou entrar, o fechamento vai ser muito mais fácil. Então, se você não gerar valor para a pessoa antes do fechamento, você não vai fechar contrato. Porque a pessoa não descorre nessa. Ou seja, tem muito advogado que pode falar, a internet não funciona para mim porque ele está fazendo o processo físico com um lead que veio da internet. E são processos completamente diferentes. Completamente diferentes. Exatamente. Boa. Aliás, uma outra coisa importante também é, quando, talvez, alguns advogados que estão escutando a gente estejam pensando o seguinte, tá, mas então, já que o fechamento é mais rápido no físico, para que eu vou para a internet? Porque o físico não é previsível, não é controlável. Você não controla a quantidade de contratos que você vai ter no mês que vem. Porque depende de uma demanda que vem até você e não a demanda que você vai até ela. Exatamente isso. Uma coisa que eu aprendi, eu entrei no Outlier em razão das sete alavancas do lucro. E a questão de criar previsibilidade de cards. Então, peraí, vamos explicar. Outlier é um dos programas que a gente tem, que é uma consultoria e que a gente está lado a lado com o cliente, ajudando o cliente a implementar todo o processo de marketing e vendas, gerar demanda e fazer essa demanda virar negócio. E as sete alavancas do lucro, que ele falou, é um curso, um curso que a gente tem, a gente ensina como que a empresa aumenta a lucratividade dela, e lá a gente comentou o Outlier, e daí ele descobriu o Outlier lá e entrou no nosso programa. Então, só para botar as definições aqui dos temas. Na verdade, as sete alavancas do lucro é o mais que um curso, né? E ainda o preço... É, o preço vale a pena. Vale a pena, porque é pancada de informações. Os likes com a cabeça explodindo, são três dias, no mínimo 50 folhas de anotações. Isso aí, esse é o objetivo, gerar valor fruto para a sociedade. E da mesma forma, esse valor bruto que você gera, é a venda do advogado pela internet. Tá bom. Você gera valor para a pessoa, se ela vai fechar naquele momento, não fechou, está tudo bem. Essa pessoa, já teve várias pessoas, que eu atendi o ano passado, que estavam trabalhando ainda, e botaram agora. Então, realmente... Tem que ter um processo de resgatar, esse lead que entrou há seis meses, há um ano, que você já gerou valor para ele, mas não fechou, para que ele feche agora. Então, tem que ter esse processo, né? De não esquecer esse pesado. O que eu faço hoje em dia também, agora, é alimentar essas leads com informações consultivas. Porque eu preciso ser visto. Quem não é visto, não é lembrado. Sim. Então, assim, tem um... Até porque o seu escritório é nichado, então, para você poder construir esse conteúdo, é fácil. Muito fácil. Inclusive, quando eu comecei a estruturar as principais perguntas e respostas, logo veio à cabeça. Além de ter o roteiro dessas respostas, vou ter também o vídeo feito, para eu enviar, já apareço cliente. Boa ideia. Quando ele tiver essa dúvida, vai estar lá, olha. Mas você pode também ver esse vídeo aqui, o nosso doutor Henrique está explicando, como que funciona o procedimento. Provavelmente vai ajudar. Fico muito feliz com você queira tirar essa dúvida. A gente entende da sua dor e segue esse vídeo para você estar entendendo um pouquinho mais sobre seus direitos. Afinal, em caminho para ela, a pessoa, isso aí gerou um valor para ela de uma forma que ela vai ficar feliz, ela vai lembrar de você futuramente. Não, tu bom. Seja para comprar, seja para indicar para uma outra pessoa. Teve até um caso, foi muito engraçado. Eu atendi uma menina de São João da Boa Vista. Ela acabou me indicando para mais seis pessoas. seis contratos. Um cliente virou seis. E processos muito bons. Foi muito bacana. Cliente que veio da internet. Cliente da internet. Muito legal. Ou seja, esse contrato entrou e gerou mais seis que vieram, entre aspas, indiretamente da internet. CAC zero. Com CAC zero. CAC é custo e saldo de cliente. Só para, quer dizer, quanto que custa você adquirir um cliente? CAC zero. E normalmente, para o mercado, é muito mais caro você adquirir um cliente novo do que você trabalhar com a sua própria base. Então, quando a gente está falando de cliente com CAC zero, a gente está falando de um cliente que já entra no lucro no dia zero. É isso aí. Exatamente. Qualquer se pagou no primeiro cliente. É claro que na minha área na advocacia trabalhista, que eu recomendo também para os advogados que estão no início de carreira também, que eles têm uma outra área que gere uma renda recorrência para eles possam aí manter o escritório. Porque a trabalhista pelo empregado a gente recebe lá na frente. A gente sabe que não é rápido. Só quando o processo sair, né? Só quando receber. É contrato de risco. Você acaba por ser contrato de risco, recebendo um chique maior e arrasando o risco assumido. Só que você fica alavancado. Mas demora para receber também. Demora para receber. Isso aí. Uma outra coisa. Então, só para os advogados que estão assistindo a gente entenderem. Você tem um processo de fechamento de contrato dentro do escritório que tem uma pré-venda. Aquele pré-vendedor que eu acabei de falar da história. Uma pessoa que vê se você é curioso, se a pessoa é curiosa ou não. Se não for curiosa, passa para você e você faz o fechamento. Hoje é ainda você que faz o fechamento. Alguns casos, sim. Eu estou tentando fazer uma qualificação. Maior tempo de serviço e maior salário eu atendo. Agora, quando é um cliente menor tempo, mais básico, eu estou transferindo para alguém da minha equipe. Ah, então a tua equipe já está fazendo o fechamento de contrato também. Interessante, muito bacana. Daí, você consegue escalar muito mais. você consegue escalar muito mais e focar realmente no processo interessante. Tá bom, foquei. E o processo está funcionando bacana porque agora eu fiz um desenho que ficou legal. Eu tenho o funil, também aprendi. Até na site alavancas do lucro, você já trabalhou bastante sobre essas coisas do funil também. Eu fui aprender a fundo isso aí. O que eu achei bem legal é que hoje eu entro lá no meu Kanban e eu tenho tudo lá levantada de mão, atendimento, virou reunião. Daí, essa reunião eu já movi para o quadrante aguardando documentos, automaticamente já abre uma tarefa para minha assistente solicitar os documentos e já tem um script de perguntas com os documentos serem requeridos também. está muito fácil e daí após isso ela já vai gerar os documentos, a procuração, declaração de insuficiência, os contratos, já encaminha também pelo sistema de assinatura eletrônica. Naturalmente, o cliente assinou, fechado, marca a venda, já cai também no Trello para a gente entrar no sprint ali de montagem de ação. Muito bom. Usa o Trello. Sim, versão gratuita ou versão paga? Você é na versão gratuita, hein? versão gratuita ainda. Porque é pouca gente, né? É, versão gratuita, usando Trello. Simples, qualquer um consegue usar. Kanban significa, só para explicar aqui, são várias colunas que você arrasta um card, cada card é um cliente, então, esse cliente está na entrada, esse cliente já teve o primeiro contato, aí outra coluna, esse cliente já teve a primeira reunião, outra coluna, esse cliente está aguardando documentos, outra coluna, a gente está aguardando documentos dele. Então, isso é um Kanban, é um sistema de Kanban. É uma outra coisa, você faz anúncios. Então, você tem a parte orgânica que a gente fala, que é indicação, gente que vem porque te conhece, e você tem a própria geração de demanda, ou seja, você faz anúncios, quem procura por advogado, trabalhista, na cidade, tal. Você aparece lá o seu anúncio, você e mais alguns advogados, alguns escolhem o seu anúncio, clicam e vão para aquela página de contato que você tem no seu site, que é a landing page. Você faz anúncios no Google. Passa anúncios no Google, exclusivamente Google. Exclusivamente Google, exatamente. Que é um negócio de necessidade, geralmente o negócio de desejo é Instagram, o negócio de necessidade é Google, e tem advogado que fica fazendo anúncio no Instagram. Advogado, cuidado, você não vai fazer anúncios no Instagram, até pode ter o perfil no Instagram, é bem feito, mas anúncio é no Google. E quanto que hoje você investe por mês no Google para gerar esses leads e gerar esses contratos? Hoje, nós estamos investindo seis mil reais em tráfego pago. Seis mil reais por mês? Seis mil reais por mês. Tá, que dá aí uns duzentos reais por dia. Duzentos reais por dia. Tá bom. Na verdade, eu reduzi esse mês porque teve um problema na TAG e daí a gente está novamente revalidando para a gente poder novamente voltar a escalar. Até uma questão entra aí no processo que é preciso um processo minimônico como você fala para a gente fazer a descoberta para entrar. Legal. É o Devoen que eu falo, que é a descoberta, validação, otimização, escala e manutenção. Então assim, eu tive um problema na minha otimização que deu algum problema na TAG, eu tive que dar alguns passos para trás na campanha, reduzir valor para a gente fazer os ajustes para a gente poder novamente tentar escalar, que a gente quer chegar... Agora que eu entendi, você criou um mnemônico, um acrônimo, Devoen. 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 Paz de aprender. Devoen. Olha que legal. Descoberta, validação, otimização, escala e manutenção. Devoen. Adorou. Eu adorei. Eu adoro essas coisas. Eu dou aula, né? Eu adoro essas regrinhas. Eu vou usar. Vou usar. Obrigado. Vou falar. Doutor Henrique que criou cliente aqui, que criou isso. Devoen. Adorei, adorei, adorei. Então, você investe 6 mil e esses 6 mil te trazem em média 20 contratos. Em média 20 contratos. Esses 20 contratos, qual é a média de ticket que você vai receber deles quando você for recebendo? Eu acredito. Fazendo um ticket médio ali, entre 4 a 5 mil reais. Cada contrato. Gente, mas cada um contrato já paga o tráfego. Exatamente. Então, a gente está falando... Só que hoje é uma alavancagem. É uma alavancagem. Ok. Mas a questão é quando começar a fechar, você começa a pagar o próprio tráfego com o fechamento do contrato. Tem um tempo ali de... É uma encadência, como a gente fala. Mas a encadência é o quê? Dois, três meses? Não, Renato. É anos. Por conta do processo trabalhista. Não, mas pelo menos um ano, porque tem... A gente sabe que às vezes muita coisa que fecha... Está marcando audiência para o ano que vem em São Paulo. Tá. Minas é mais rápido. Minas é... Isso é muito mais sério. É porque é longe. A primeira audiência que é de conciliação demora um ano. A campanha tanto aqui quanto em Minas que eu tenho a minha base lá ainda. Mas você não cobra consulta ou não cobra nada? 100% no risco? Não cobra. 100% no risco. Gente, eu tenho uma coisa que eu acredito até com o meu sócio. As pessoas estão num momento de dificuldade. Você vai cobrar a consulta dela? Eu ainda não consigo fazer isso. Nem cálculo o trabalho e isso eu acabo cobrando. Tá. Tá. É, mas o negócio é que tem advogado que pode fazer isso, tem advogado que não consegue fazer isso. Porque não tem caixa, não tem gestão financeira, não sabe o quão alavancado ele está. Então, eu acho que depende muito do cenário. Você já tem... Não tem caixa para suportar o descasamento. Exatamente. Você já tem uma estrutura melhor. Você já tem os seus outros processos que estão sendo fechados sem precisar investir. Então, metade você está vindo físico, a outra metade você dobrou, né? A quantidade de contratos vindo na internet. Só que, se a gente for fazer a conta aqui, mesmo que demore um ano, a gente está falando de investir 6 mil para faturar 100 mil. 6 mil para faturar 100 mil. Todo mês. É muita coisa. E eu vou muito além. Na verdade, a minha campanha, eu fazendo esse ajuste dela, otimizando, eu vou investir muito para entrar, porque eu sei que tem resultado. E agora, o negócio vai só mais eu atendendo. Eu tenho processo. A partir do momento que eu criei esse processo, eu consigo já ter todo o pessoal para fazer esse atendimento. Sim. E o pessoal do Cristiano, da agência, o Cristiano, até o final do ano, quer fazer com o pessoal que é do grupo do G10 dele, ele quer criar meio que uma... Fugiu a palavra agora, Renato? Como é que o sistema? Não, que é o pessoal... telemarketing. Tá bom. Um sistema de telemarketing mesmo para efetuar esses atendimentos. Porque aí tira isso da mão do advogado, né? Para ele não administrar tudo isso. Ele organiza um processo receptivo para poder fazer os atendimentos e passa para o advogado só para fechar. só os fechamentos. Dei uma frase que me moveu também para fazer uns acertos nas coisas, que é com relação a pessoas comuns fazendo trabalho extraordinário. Isso aí é a questão. É, a frase para quem está escutando, a gente que não sabe, é... Essa frase é do Cristian Barbosa, que ele me falou uma vez, nunca mais esqueci. Que uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias. Uma empresa extraordinária é feita de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. E o trabalho extraordinário é um processo extraordinário. Que é o processo que funciona, eficiente, qualquer pessoa pega e aprende, é isso aí. Isso é extraordinário. Henrique, conta para mim uma coisa. teve que haver uma mudança no seu jeito de pensar para você poder começar a atuar como um empresário da área jurídica. Conta para a gente, conta para a audiência o que foi que mudou, o que foi que mudou aqui, o que foi que mudou aqui para você poder passar a pensar diferente e poder começar a tomar ações e decisões de uma maneira muito mais empreendedora e menos advogada. É... Vamos lá. em 2021, outubro de 2021, eu já tinha um escritório, é... funcionava, sempre tive uma margem legal de lucro, sempre funcionou, ia muito bem. Mas, a minha mudança de mindset foi com relação a leituras, buscantes, e buscar novos investimentos sempre estar em constante aprendizado. Só que em 2021, um amigo me encontrou, minha esposa já tinha uma franquia que ela tinha interesse em abrir essa franquia, e a gente, assim, ela é minha esposa médica, então, assim, eu não vou sair da medicina para tocar uma franquia de roupa infantil, e nem eu vou parar com a advocacia, que é hoje a minha barca leiteira, para abrir uma... Então, quer dizer, vocês dois, em atividades, medicina e advocacia, apareceu a oportunidade de abrir uma franquia de roupa infantil. Isso, isso foi durante a pandemia ainda. Tá. Isso foi durante a pandemia, foi mais ou menos em março de 2020, que surgiu, na época, quando comecei na pandemia, a minha esposa queria, eu estava pensando nessa franquia. Daí, em outubro de 2020, 21, um amigo me procurou, Henrique, vamos... Estava conversando com o fulano e tal, estava cortando o cabelo, tem essa franquia, o que você acha? Cara, eu vou te linkar com a minha esposa, que ela é apaixonada nessa franquia. A mesma franquia? A mesma franquia. Tá. Daí, eu já... Ela estava atendendo em Japxinga até esses dias, eu falei para ela ir até o escritório, ela chegou no escritório, ele esperou, conversamos, resolvemos que íamos abrir essa franquia. Entramos na franquia, e o que eu percebi? Que o principal lá, é marketing. Então, assim, eu via muitas coisas como custo, é, cara, não vale a pena gastar as coisas. Então, a partir do momento que eu entendi que aquilo ali era investimento, que não era gasto, meu mindset mudou. Então, olha só, você mudou o teu mindset por conta de um outro negócio, e a partir disso, você trouxe esse mindset para a advocacia. Trouxe isso para a advocacia. Foi aonde começou também o meu crescimento exponencial aí, investimento em tráfego pago, buscagens do Cristiano, entrar no Outlier, porque tudo isso eu vi como um investimento. É fase de crescimento, pessoal. E é uma questão que o Cristiano usa muito também, a questão da ambiência. É uma frase que eu ouvi do Wendell de Carvalho, que aves de mesma plumagem tem que voar juntas. Juntas, achei isso aí. Então, não adianta eu querer ficar num ambiente diferente do meu. Eu preciso estar num ambiente em crescimento. se eu ficar num ambiente estagnado, eu não vou crescer. Eu tenho que buscar pessoas melhores. É a questão do ambiente, isso é primordial para o crescimento e o mindset de desenvolvimento. Aquele livro da Carol Duick foi um livro também que... Mindset, né? Mindset, que a diferença entre o mindset de crescimento e o mindset fixo abriu muito a minha cabeça. Isso aí foi um divisor de águas todo, desde a franquia até os livros, para ver que realmente o tráfego pago, a internet, é essencial para o crescimento, para a alavancagem hoje em dia. É, e é um meio, é como a rua, só que é uma rua muito mais movimentada. Uma rua que passa muita gente, só tem que estar lá, presente, quando alguém levantar a mão e falar, estou precisando de um advogado trabalhista, estou aqui, se você quiser, está aqui o meu cartão. Basicamente é isso. Quem não está na internet não está no mundo, né, Conrado? Não está na internet. E outra coisa, para o consumidor final, para a pessoa que está buscando, se a pessoa não está na internet, parece que é uma empresa exclusa, uma empresa que é fantasma, que esconde alguma coisa. Tem que estar lá. Não tem jeito. Quando eu vou comprar alguma empresa que eu não conheço, eu vou na internet digitar o nome da empresa. Eu quero ver tudo dela. Eu quero ver a foto no Google Meu Negócio, eu quero ver o Instagram, eu quero ver tudo. Até uma questão que eu gero valor no meu script, eu já mando, eu tenho um link no computador para fazer uma apresentação e mostrando inclusive a quantidade de processos que eu já representei. Que isso, grandes números, essas coisas, a pessoa já fica, pô, realmente o cara não é mais fundo da internet. Isso. Não é um empresa fantasma, então o cara aventureiro que abriu um negocinho lá para fazer um dinheiro, né? Isso daí. Muito bom. Infelizmente, a gente encontra ainda muitos profissionais e o que você teria a dizer para advogados que estão escutando agora esse podcast que querem crescer, têm medo de investir em marketing porque sabem que algumas coisas de fato não podem e é verdade e é bom que não possa mesmo a gente manter alguma ordem porque advogacia e saúde são duas áreas muito, muito críticas. Um advogado que faz uma bobagem com um cliente ou um médico que faz uma bobagem com um paciente mata o paciente ou o cliente vai preso, né? Então tem que ter algumas regras mesmo. Eu concordo com as regras. Não pode ter todas as regras, mas tem que ter algumas regras. E hoje a OAB está muito mais flexível porque ela mesma entendeu que, cara, os advogados têm que sobreviver. Não adianta ser o que era na década de 70 em que o Brasil tinha 90 milhões de pessoas e tinha poucos advogados e o advogado só tinha que estar lá. Hoje não. A gente tem um milhão de advogados, 205 milhões de habitantes em um país continental, então ele tem que estar na internet. Para ele conseguir atingir uma massa de pessoas muito maior, ele realmente conseguir sobreviver. Então a OAB já mudou isso. Muito advogado não sabe ou acha que essa mudança não aconteceu, mas ela já aconteceu. O que você teria a dizer para esse advogado que pode ser um advogado recém-formado ou com 40 anos de carreira, mas que está sentindo que a competitividade está cada vez maior, que ele está com menos clientes, é mais difícil fechar um cliente, ele já falou que a internet funciona, mas ele não sabe como. O que você queria dizer para esse advogado? Uma pergunta muito pertinente que eu falaria para o advogado em início de carreira. Hoje, o marketing proporciona a ele estar em igualdade de condições com os escritórios que estão há muitos anos no mercado já operando. eu tendo um escritório aqui na Glicério, as pessoas que passam ali somente as pessoas que estão passando na rua estão vendo o meu escritório. Agora na internet... Na rua de trás ela já não vê. Na rua de trás ela não vê. Na rua de trás ela não vê. Na rua de Paulino ela já não te conhece já. Então as pessoas hoje na internet você tem muito maior visibilidade. Então hoje o advogado em início de carreira é essencial que ele investe em marketing com certeza ele vai ter um crescimento muito mais rápido. E o que é investir em marketing? Investir em marketing hoje é tráfego pago que nós já falamos. Google Ads. Google Ads. Existe também até eu falo depende muito da sua área. Você tem que você não pode querer vender iPhone na praia também. Então uma questão muito importante você tem que conhecer a sua persona. Conhecer para quem você está vendendo. Se eu for trabalhar para empresários provavelmente eu vou ter produzir conteúdo no Instagram provavelmente eu vou alcançar um grupo de empresários provavelmente eu vou ter algum contrato. Agora empregados provavelmente o Google é a necessidade que você mesmo disse hoje. Eu tenho que saber entender meu cliente saber onde ele está para saber fazer onde eu vou me posicionar e vender. Para que as empresas vai ser LinkedIn LinkedIn também muito boa. Por exemplo TikTok para advogado trabalhista reclamante funciona. Advogado previdenciário Google YouTube funciona. Boa verdade. Então é a questão de você saber aonde se posicionar você tem que entender o seu cliente por isso o advogado precisa estar na parte estratégica para ele entender o cliente dele e saber aonde ele vai buscar esse cliente. Muito bom então investir em marketing sim e entender o que pode e o que não pode uma coisa que a gente sempre fala é saúde e advocacia procure uma empresa que entenda o que pode e o que não pode não vai pegar qualquer empresa porque ela vai queimar o seu CRM ou a sua OB então procura alguém que entenda o que está fazendo isso é importante uma outra coisa é a questão de tem muito advogado que acha que ele tem que fazer marketing de conteúdo ele ficar fazendo conteúdo para a vida e a partir daí ele começar a ter cliente porque a gente fala não você não pode fazer anúncio vai fazer marketing de conteúdo quer produzir conteúdo sem fim até o fim da vida então o que você tem a dizer sobre isso na verdade um perfil no instagram linkedin bem construído isso ajuda você para fim da sua credibilidade mas aonde você vai realmente fechar contratos hoje para na área trabalhista é google não tenho dúvida disso mas realmente você precisa estar nas fontes redes sociais você não precisa ser escravo do conteúdo mas não precisa ser escravo do conteúdo eu mesmo praticamente produzo conteúdo uma vez por semana vou alimentando de vez em quando mas assim não sou escravo e clientes não faltam faltam até eu brinquei esses dias com a Tamara mandei um print da agenda para ela Tamara advogada agenda cheia advogada agenda cheia é ótimo advogada agenda cheia excelente então gente posicionamento no local certo por isso é pensar estrategicamente e ter pessoas que lhe ajudem a pensar sobre isso com relação vamos lá ao processo de marketing hoje o meu processo é terceirizado eu até estou assistindo a lógica do Google Ads que é realmente é importante eu entender também porque as vezes uma palavra de negativação da palavra certa as vezes a agência acha que aquela ali não é que é uma palavra negativa mas as vezes eu quero aquela palavra funcionando trabalhando a meu favor porque considerando essa mentalidade ser uma advocacia constitutiva as vezes vai chegar a cliente frio mas eu vou aquecer essa linha e aí aquela campanha vai para um outro lugar que é uma pré-venda sabendo que ali o nível de consciência daquele cliente talvez seja bem mais baixo talvez não seja a hora de passar para o closer ok você divide você divide o lead que está mais quente já digitando advogado trabalhista tal e aquele que é posso entrar com a ação trabalhista quando acontece tal coisa um outro nível de consciência então uma questão a gente tem que estar também ter uma pessoa para fazer essa parte da operação mas pensar estrategicamente qual a operação operação de que? a operação de criar a campanha fazer a gestão o papel da agência o papel da agência e a gente está por trás se entendendo com reuniões periódicas para a gente ver se a estratégia está adequada com o que você quer o que você quer a estratégia está aderente está aderente vamos usar uma palavra que você está congruente com o seu objetivo tá bom legal e uma outra coisa como você falou das aulas da Renata ter o controle financeiro do escritório o controle financeiro é essencial até já aprendi muito bem o que é mais de contribuição porque na advocacia quase não tem custo variável viu Renata quase não tem é pouco quase não tem é muito pouco mas principalmente para o advogado que vai receber lá na frente se ele não tiver um controle financeiro muito estrito ele quebra antes da criação Honrado hoje por exemplo eu tenho claro sistemas de gestões que eu tenho meu fluxo de previsibilidade até para eu tenho seis meses para frente que é o que meu sistema me permite mas na verdade meu fluxo é muito maior em razão assim o que eu falo eu tenho vários acordos em razão do tempo de mercado que nós já temos aí em que eles vão manter no escritório eles pagam totalmente os acordos do passado os acordos do passado então na verdade eu já cheguei no momento você já está na cadência já está na cadência é só colhendo então assim demora dá trabalho mas o resultado vem tem que ter paciente demora o que? pelo menos um ano depois de um ano a coisa tende a ficar um pouco mais fácil é mas tem um ponto que você falou aqui você falou investiu seis mil reais por mês talvez alguns advogados que estão escutando a gente falam pelo amor de Deus eu não consigo investir isso não precisa começa com dez reais por dia isso aí trezentos reais por mês dois iFoods vamos lá dez reais por dia se ele começar essa campanha ele fechar três contratos no mês que ele não tem nenhum é isso aí e daí ele vai entrando em cadência aos pouquinhos porque quando ele receber um acordo ele já aumenta para 20 reais por dia daqui a pouco ele está com outro acordo já aumenta para 30 uma dada hora dois anos depois ele está investindo seis mil reais e fechando 20 contratos por mês só pela internet uma coisa que eu considero hoje em dia a gente paga no guel às vezes no ponto físico eu ainda sou muito a favor de ter ponto físico que é uma objeção muito grande das pessoas dos clientes que vêm da internet o ponto físico porque eles querem estar presencial com o advogado muitos deles acaba que é uma objeção que eu preciso trabalhar melhor para conseguir quebrá-las que eu ainda porque de repente você pega um cliente que está em uma outra cidade e ele quer o advogado da cidade dele quer o advogado da cidade dele é uma objeção que tem muito na internet mas se eu falo pago hoje eu falaria o seguinte eu gosto de objeções eu falaria duas coisas a primeira coisa que eu falaria é você quer o melhor ou o mais perto então são duas coisas diferentes não necessariamente não necessariamente não necessariamente o mais perto é o melhor agora pela quantidade de contratos que a gente tem pelo tempo de mercado que a gente tem pela estrutura que você já viu no vídeo você quer o melhor ou o mais perto então é uma escolha não tem nenhum problema em querer o mais perto mas talvez não seja o melhor talvez seja mas talvez não seja o melhor porque no Brasil inteiro obviamente vai ter gente melhor na média estatisticamente vai ter gente melhor e o melhor ou o mais perto significa o seguinte se você fosse escolher um médico porque a advocacia é o médico da sua empresa o médico do seu da sua da sua carreira se você fosse escolher um médico você está com um problema grave você ia querer um médico melhor ou um médico mais perto tem um médico ali na tua esquina de casa mas ele não é o melhor você está com um problema grave depende da sua vida você vai viajar para onde tiver que viajar você vai para a Tailândia se for necessário tiver dinheiro para isso obviamente porque lá tem o melhor você quer o melhor é o melhor é o melhor ou é o mais perto essa é a primeira coisa então essa é a primeira maneira que eu mataria a subjeção a segunda maneira que eu mataria a subjeção é até quando você vai deixar que o lugar onde você vive a cidade onde você mora limite a sua probabilidade de ganhar essa ação porque até quando você vai deixar que a cidade onde você mora limite a tua chance de ganho forte hein o óbvio isso é óbvio para quem tem olhos treinados o cara profissional em venda é é outro jogo é outro jogo então eu usaria essas duas para testar e ver qual que quebra melhor a objeção eu gosto muito de objeção porque quando a pessoa tem uma objeção é porque ela está interessada a pessoa que não está nem um pouco interessada não vai ter objeção não abre espaço nem para ter objeção ela vai falar tá vou pensar ah mas pensar em que não tudo bem depois eu vejo não mas depois eu vejo tchau o cara nem abre espaço é isso quando a pessoa quer mas e isso mas e isso mas e isso ótimo mas eu queria que fosse na minha cidade então até quando você vai deixar que a cidade onde você mora limite a sua probabilidade de ganho tá melhor ou mais perto qual que você quer é diferente o o ponto é a objeção mostra o interesse sem objeção não existe interesse então tem vendedor que não gosta de objeção eu adoro objeção quer dizer o cara está interessado o vendedor quer aquele sujeito que chega e fala shut up take my money tá aqui ó aqui meu cartão pelo amor de Deus vende pra mim não cara não é assim que as coisas funcionam a pessoa vai ter dúvidas ela está certa ela vai comprar uma coisa vai comprar um serviço ela vai ter dúvidas ela vai falar essas dúvidas se ela tem dúvidas é porque na cabeça dela ela está decidindo se vai comprar ou não porque quem não tem dúvidas ou já comprou ou já decidiu não comprar acabou já está de um lado do outro cada pessoa tem dúvida ela está no caminho de compra então é por isso que eu gosto muito de objeção sensacional esse assunto é muito bonito cara é ali é o jogo de xadrez né no meio da venda ali até tem uma uma definição de advogado que um colega me disse uma vez chama Wagner ele disse o seguinte o que que é o advogado o advogado é um vendedor com conhecimentos jurídicos é verdade isso aí se você não for vendedor tá você vai vender a causa pro juiz você vai vender é isso aí você vai vender uma uma tese né uma tese uma ideia é isso daí é um vendedor com conhecimento jurídico exatamente isso muito bom Henrique Henrique então você você hoje eu olhando pra do que você vendo ouvindo o que você está falando o que eu vejo é você como a Renata falou você mudou do mindset de autoempregado porque é um autônomo é um autoempregado muitas vezes ele ele arranja um emprego pra ele mesmo você mudou da mentalidade de autoempregado pra mentalidade de empresário da indústria jurídica né o escritório da do da 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 jurídica e como empresário da atividade jurídica obviamente você tem uma possibilidade muito maior de ganho porque você virou um gestor jurídico não só o advogado também o advogado mas também um gestor jurídico que consegue gerir uma máquina jurídica que faz as coisas funcionarem e é engraçado que a gente vê muito autônomo que ele considera o trabalho dele um sacerdócio e ele não consegue cobrar inclusive ele estuda 10 anos pra ficar bom e não consegue cobrar por isso depois como é que pode isso né 10 anos pra ficar bom pra ficar talvez 20 pra ficar realmente bom depois não consegue cobrar ele desvaloriza o próprio tempo que ele gastou estudando né então essa é a primeira coisa mas a segunda coisa é não se considera um empresário médicos dentistas fisioterapeutas advogados nutricionistas etc 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 não se considera um empresário não sou um empresário eu sou um advogado eu não sou um empresário é pior que isso porque além de ele não se considerar um empresário ele não considera a empresa dele uma empresa ele não é um empresário e o escritório não é uma empresa como que isso pode dar certo? exatamente a confusão entre o patrimônio do escritório e o patrimônio dos fósseis eles não conseguem fazer essa gestão Renato uma coisa que eu falo veio a pandemia a gente estava tranquilo porque a gente tinha caixa guardada a gente não sofreu por conta da pandemia eu já sim eu sempre fui bem organizado com essa parte financeira agora melhorou ainda mais agora agora tem tudo melhor ainda desenhado e alinhado mas eu falo se o advogado não tiver esse planejamento o financeiro funcionando o marketing funcionando legal para atrair clientes e gerar realmente a previsibilidade de caixa comercial funcionando e daí vai entrar toda a questão que é a obrigação do advogado ter o conhecimento jurídico que é a parte que é inerente a ele só que assim hoje em dia você precisa também criar processo para ter pessoas fazendo essa parte operacional para você para você não virar escravo do seu próprio negócio para você não virar escravo o que a gente vê é a maioria dos advogados eu mesmo estou tentando sair dessa mas ainda continuo muito no operacional reduzir porque estou conseguindo fazer os fluxos para melhorar isso mas assim meu projeto assim pelo menos de um a dois anos reduzir muito 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 ficar mais nessa parte estratégica e tática realmente do negócio e pegando os números dos clientes as contas-chave né é isso daí e realmente criando novas oportunidades criando novos novas áreas dentro do próprio escritório é isso daí também muito bom Henrique muito bom Renata adorei a nossa parte muito bom também gente foi sensacional esses insights de vendas aí aquele negócio uma sacada paga e essa sacada pagou muito Conrado meu Deus que legal bacana que bom fico feliz feliz isso para mim é eu gosto muito de vendas eu gosto muito desse jogo da venda esse quebra-cabeças da venda e às vezes uma coisa que você fala faz a pessoa falar nossa verdade bom muda a maneira da pessoa pensar acabou e aí a pessoa resolve você muda ela de lugar dentro da mente dela muito bom Henrique se você tivesse que deixar uma dica para a nossa audiência qual seria? olha eu vou deixar uma dica para os meus colegas advogados invistam em Google Ads invistam em tráfego pago que com certeza se vocês não estiverem na internet vocês não vão crescer no seu negócio mas invista com quem sabe invista com quem sabe para não fazer bobagem procure uma agência que saiba procure bons profissionais e é isso vale a pena é um jogo de escala e não encarem isso como um curso porque isso realmente é um investimento que ele volta muito bom excelente como vai se chamar esse podcast eu gostei daquela primeira frase não que era advogado pode fazer marketing ou advogado pode fazer marketing como pergunta pergunta eu gosto advogado pode fazer marketing advogado deve fazer marketing legal essa é a resposta no final desse podcast a pessoa vai chegar à conclusão advogado tem que fazer marketing muito bom então vai ser esse excelente muito obrigado Henrique muito obrigado pela tua contribuição aqui com a classe porque eu tenho certeza que tem muitos advogados que estão se fazendo essa pergunta e não tem quem responda e quando responde responde errado porque não é uma área qualquer quando responde responde errado não faz aí mídia social não vou fazer anúncio calma vai fazer anúncio como vai falar o que você pode ter uma uma denúncia na OAB calma não é assim tem que fazer direito tem que fazer certo não pode fazer qualquer coisa senão você vai acabar se lascando mesmo e tem que se lascar mesmo fazer errado então tem que fazer certo e dá para fazer certo não é mais aquela coisa não pode calma pode mas pode algumas coisas não pode tudo e essas algumas coisas que podem já dá um baita resultado já dá muito resultado está aqui o Henrique para provar Senata Conrado foi um enorme prazer ter esse momento aqui com vocês e agradeço imensamente o convite mesmo e pelas dicas valiosas foi um bate-papo incrível com certeza muitas dicas que eu vou pôr em prática em breve muito bom muito obrigada viu Henrique eu que agradeço Senata então é isso chegamos aqui ao final do nosso podcast um grande abraço e até o próximo até mais até